O acidente vascular cerebral, o AVC, também conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte no mundo e pode acometer pessoas em qualquer idade. Com o objetivo de conscientizar para a prevenção e alertar para a importância do tratamento e da reabilitação, um grupo de professores e acadêmicos da Universidade do Vale do Itajaí realiza hoje, até as 21 horas, uma ação de abordagens e sensibilização a respeito desse tema. Quem conversa com a gente sobre isso é a professora Denise, do curso de Fonodilogia da Univale. Boa tarde, tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem, e você? Professora, eu falei agora nessa abertura sobre o AVC, mas por que é tão importante que as pessoas entendam o que é, como está acontecendo um episódio, para que depois elas possam se recuperar dependendo da intensidade do episódio? Na verdade, é muito importante que a pessoa possa perceber que ela está tendo um episódio, porque quanto mais cedo ela recorrer para o atendimento, mais possibilidade ela tem de reverter a situação de sequência sequência do AVC, porque o AVC pode deixar muitas sequelas, é uma das maiores causas de morte no mundo, a segunda maior causa de morte no Brasil e uma das causas de maior incapacidade, a primeira causa de maior incapacidade das pessoas. Então, se a pessoa está tendo um AVC e ela procura o atendimento, ela pode ter esse quadro de AVC minimizado ou revertido de alguma forma para que as sequelas fiquem mais ou menos. E aí, vocês têm, inclusive, um grupo de extensão que faz um trabalho com os afásicos, né? Explica para a gente o que é isso, professora. Isso, na verdade, a afasia é um distúrbio de linguagem decorrente de uma lesão cerebral. Então, a pessoa que tem a afasia é uma pessoa que, por algum motivo, que principalmente o AVC, lesou o cérebro dela e ela ficou com uma dificuldade para se comunicar. Então, ela tem dificuldade para falar, para escrever, para entender, muitas vezes, o que as pessoas falam. E esse é um problema irreversível. A pessoa pode melhorar, mas quando ela se torna afásica, ela sempre vai ser afásica para o resto da vida. Então, nós temos na Univali um projeto de extensão que trabalha para formar uma rede de apoio para essas pessoas, porque essas pessoas, de modo geral, elas tendem ao isolamento depois que elas têm um problema da afasia, né? Então, existe em Itajaí uma associação de afásicos, né? Que é de Itajaí região. Então, esse projeto, ele presta uma assessoria para essa associação de afásicos. Esse projeto é formado por alunos dos cursos de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia e seus professores, né? E nós temos um trabalho que é realizado com eles duas vezes por semana. Então, é um trabalho que vai desde o trabalho com a pessoa que se tornou afásica, por meio de uma oficina, que a gente chama de oficina de conversação, né? Até o trabalho com a cuidadora, né? De apoio ao cuidador, que é a pessoa que também fica bastante desgastada quando está em contato com essa pessoa, com esse distúrbio de comunicação chamado afasia. E até uma tarde de lazer, que nós chamamos assim, quando a associação se reúne para uma tarde de lazer. Eles jogam dominó, tomam café, conversam, batem papo, né? Então, a ideia do nosso projeto de extensão é reintegrar essa pessoa socialmente. Essa pessoa pode até fazer suas terapias fonoaudiológicas individuais, com os, né? Dentro do processo, no sistema SUS, mas o projeto, na verdade, ele está, ele existe para reintegrar essa pessoa socialmente. E aí, hoje, durante todo o dia, vocês estão fazendo essa ação de informar, de abordar, de sensibilizar as pessoas ali na Univale mesmo, né? Onde é que está acontecendo isso? Ali na Univale mesmo. Na Univale, lá no fundo da Univale, tem o bloco F. E entre os blocos F, F2, F5, F6, temos um pátio. Então, nós estamos com três tendas ali, né? E estamos, nessas tendas, nós estamos trazendo informações para as pessoas, panfletos, folders e informações, uma televisão passando algumas informações também, né? E ainda, além disso, nós estamos comercializando comida, camisetas, algumas coisas que eles fazem na própria associação, um tapete, um paninho de prato, né? Para reverter a arrecadação para a própria associação, né? E essa questão da gente fazer as comidas e comercializar isso também é um chamarisco para levar as pessoas até a tenda para poder receber as informações. Informação. Eu acho que a mensagem mais importante, talvez, desse dia de combate, desse dia do AVC, é para que a gente preste atenção justamente nisso que você falou, a questão dos sintomas, do episódio, quando ele está acontecendo, quando não, qual é a conduta que a gente tem que ter, porque, de fato, é um problema que existe, como você disse também, né? Provoca muitas mortes, então, acho que a informação é o melhor aliado nesse momento, né, professora? Isso, então, a pessoa, quando está tendo um AVC, ela pode sentir uma dificuldade de movimentar os braços, né? Pode ser que ela sinta um formigamento nas partes, nas mãos, nos pés, né? Ela pode não conseguir falar, não conseguir cantar, né? Já a fala fica embolada, ela pode não conseguir abraçar uma pessoa, né? Porque o braço não tem força, ela perde força dos braços, né? Então, são sintomas que a pessoa não deve deixar passar, né? Achando que é uma coisinha que passa rápido, mas ela já deve procurar recurso. Com certeza. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.